Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindo ao Okan vs Soviet Republic Aqui no canal do Aka, como sempre é mais um prazer vocês comigo, galera Esse jogo aqui, eu queria trazer ele para o canal há muito tempo atrás E eu pedi aqui dos desenvolvedores e os desenvolvedores não enviaram para mim Eu acabei descobrindo que eles tinham enviado sim, só que estava no meu spam E eu deixei de trazer esse jogo por um bom tempo, primeiro por conta disso, segundo por falta de tempo E agora eu estou tendo a oportunidade de trazer para vocês Vou começar uma nova jogatina e vou tentar explicando mais ou menos como o jogo funciona para vocês Aqui nós temos duas possibilidades de mapa, esse mapa aqui é exatamente idêntico a esse mapa aqui A diferença é que esse mapa aqui já tem algumas minicidades construídas Não muda muito na gameplay em si, com exceção de que se você precisar do espaço da cidade Ele vai estar ocupado, você vai destruir tudo, enfim, coisas desse tipo Então nós vamos com um mapa aberto, todo aberto, não tem nada dentro do mapa que é melhor para a gente construir Para quem não conhece o Working Resources, isso aqui é um jogo a la Cities Skylines A la Trópico, onde você tem que construir sua cidade, só que sua cidade está na república soviética Você é uma cidade, você é uma nação, vamos dizer assim, comunista E a ideia é essa, você tem que construir uma cidade em uma nação comunista É isso galera Eu vou setar alguns parâmetros aqui No geral a dificuldade média está ok, com exceção de algumas coisas Dinheiro eu vou começar com um pouquinho mais, vou começar no Easy aqui Porque eu sou meio limitado no jogo Então eu vou começar no Easy para a gente ter um start um pouquinho mais tranquilo Para a gente conseguir comprar mais coisas Eu vou mostrar para vocês porque isso aqui vai ser importante para a gente Questão de satisfação dos cidadãos, eu vou deixar ativa, vou deixar razoável Porque é importante a gente saber da satisfação deles Senão eles não vão embora, eles vão ficar tristes ali, mas eles vão ficar ali para sempre E ativando isso aqui, se eu não cumprir as necessidades deles Se eu não satisfazer as necessidades deles, se eles não conseguirem satisfazer as necessidades deles Dentro da minha cidade, eles vão embora É simples assim Management de energia, eu vou colocar construções mais veículos O que isso significa? Significa que construções vão precisar de energia Geralmente energia elétrica E que veículos também vão precisar de energia Ou seja, petróleo para andar Combustível Não é nem petróleo, combustível Porque tem petróleo aqui mesmo Ciclo de noite, pode ser Vamos habilitar para os caras não trabalharem o tempo todo Fogo nas construções, vamos colocar normal Normal para a gente ser obrigado a ter um corpo de bombeiro Pessoas trabalhar nesse corpo de bombeiro e ir atrás dessas coisas Os eventos globais eu vou deixar desabilitados Não, eu ainda não manjo tão bem do jogo para conseguir lidar com eventos também Poluição eu vou desabilitar também, eu também não quero lidar com poluição O seu início vai ser em 1960 Isso significa que os veículos, as condições, todas as coisas que a gente pode construir São basicamente as coisas que nós tínhamos em 1960 Veículos de acordo com o ano, definitivamente sim E simulação da escola, da educação, perdão Eu também vou colocar complexa Porque se você coloca simples Simplesmente você educa o cidadão e acabou Ele já serve para trabalhar em todos os lugares Agora complexo, você tem diversos níveis de educação, tá? Deixa o jogo carregar aqui, galera Ok galera, jogo carregado, tá? Deixa eu abrir um mini mapa aqui Deixa eu também colocar em uma direção que para mim faça sentido Que é olhando aqui para cima, né? Isso aqui é minha camerazinha, isso aqui eu estou olhando para cima Pausei o jogo aqui já E galera, é o seguinte, tá? Para quem não conhece esse jogo, a primeira coisa que você tem nele Você tem dois tipos de dinheiro aqui, tá? Você tem dólar, que é do mundo capitalista Você consegue comprar e negociar e tudo mais por dólar, tá? Algumas coisas, outras coisas não E você tem os rubles, que é o dinheiro comunista, tá? Você também consegue comprar e negociar e tudo mais com rubles Nem tudo, tá? Algumas coisas são comercializadas somente em dólar Algumas coisas são comercializadas somente em rubles E algumas coisas são comercializadas nas duas coisas, tá? Nos dois dinheiros, ok? Agora é importante se entender sobre o jogo O jogo está travando um pouquinho Com impressão? Qualquer coisa eu vou modificar uma configuração ali que eu fiz O que é importante saber? Primeiro, esse lado aqui é o mundo comunista São outras nações comunistas Esse lado aqui é o mundo capitalista Além disso, tem desse lado aqui também o mundo capitalista, tá? O que é importante saber? Eu vou precisar exportar mercadorias Por que eu vou precisar exportar mercadorias? Para conseguir dinheiro, galera Você não consegue comprar coisas se você não tem dinheiro Mesmo no mundo comunista, mesmo no mundo socialista, tá? Então, se eu exportar para cá Eu vou vender para os países comunistas Se eu exportar para cá Eu vou vender para os países capitalistas Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que exportando para cima eu ganho dólar Exportando para cá eu ganho rubles Basicamente isso Além disso, o jogo ele tem alguns recursos que você pode pegar Por exemplo, carvão, ferro e petróleo, tá? Os lugares vermelhinhos, né? Porque tem dessas coisas E galera, eu decidi, tá? Que nós vamos começar nessa região aqui, tudo bem? O que que eu pretendo fazer? Eu provavelmente vou fazer um setor industrial aqui Uma indústria que não dependa de nenhum desses recursos aqui Ou que dependa muito pouco desses recursos aqui De algum desses recursos Vai ser a nossa primeira indústria Estou pensando seriamente na indústria de bebidas Aliás, perdão Na indústria de comida Pode ser de bebida também E na indústria de roupas Se você tem alguma ideia Alguma sugestão para possíveis indústrias Que a gente possa colocar aqui Por favor, deixa nos comentários, tá galera? A outra coisa que eu vou fazer Desse lado aqui Eu vou construir nossa indústria Eu vou fazer nossa indústria civil aqui Nossa indústria de construção, tá? Por que galera? É o seguinte Quando eu vou construir coisas Eu vou mostrar para vocês Eu clico assim, olha só Eu vou aqui nas casinhas, por exemplo Se eu for construir casas para os nossos moradores Estão vendo? Residencial building e escolho um Tá certo? Eu cliquei aqui Então eu posso construir esse cara aqui Eu vou construir Vou setar ele em um lugar E ele vai ser construído Existem duas coisas Eu posso gastar dinheiro Para construir essas coisas Significa que eu vou estar importando As materiais, a mão de obra, enfim Tudo para se construir isso aqui Pum, aí eu construo Isso aqui vai ser construído Porque eu estou importando tudo Significa que eu vou gastar bastante dinheiro Inclusive eu tenho dinheiro demais até Eu deveria ter colocado no médio Ou eu posso simplesmente gastar dólares Perdão Dinheiro Ou eu posso desativar tudo E não gastar nada Por que? Isso significa que a minha indústria de construção A minha indústria civil Ela vai vir aqui E vai começar a construir esse prédio para mim Ela traz o concreto Depois ela traz os tijolos Coisas desse tipo É uma parte bem, bem, bem legal do jogo E que diferencia ele dos demais, tá galera? Galera, é o seguinte Deixa eu colocar no médio Eu realmente não gostei desse teste aqui Eu estou com muito dinheiro Eu vou colocar no médio Só para vocês verem Mesmas configurações Tá vendo? Ok, galera Vamos lá Deixa eu pausar com isso assim Pausado com sucesso E agora eu vou começar a construir O que a gente precisa aqui A primeira coisa que eu vou fazer É passar algumas estradas aqui Eu posso vir nesse menu aqui Clicar aqui E escolher nossa estrada aqui Para construir, né? Eu em particular Vou utilizar algumas estradas de barro Por enquanto Porque simplesmente as outras estradas São muito caras E a estrada de barro Ela é de graça Deixa eu colocar assim Para ficar mais fácil de eu construir Essas estradas Vou colocar o show wireframe aqui E vou passar algumas estradas aqui, né? Vão ser nossas estradas guias Nossas estradas iniciais aqui E agora galera O que que acontece? Nesse lugar aqui Desse lado Eu vou começar a construir Nossa cidade, tá? Infraestrutura básica para a nossa cidade Eu preciso de pessoas Eu preciso de ônibus Andando para lá e para cá Eu preciso de um lugar Onde eles vão comprar O consumo diário deles Comida, bebida, coisas desse tipo Eu preciso de algum lugar Para animar eles Para eles conseguirem Ficar felizes, né? Sei lá, um bar Um cinema, coisas desse tipo Eu preciso de algumas coisas básicas, tá? E isso eu pretendo fazer Desse lado aqui por enquanto Eu vou fazendo um fast forward aqui, galera E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Perfeito, já tem pessoas morando aqui, tá vendo? E indo para os lugares trabalhar Qual que é a ação correta que eles fazem Que eles costumam fazer, tá? Eles vão sair do prédio, vir para a estação de ônibus Vim para os lugares que eles conseguem atingir É isso que eles fazem E daí eles vão esperar Eles vão esperar Ficar alguém, algum ônibus Passar aqui e levar eles para os setores Onde eles vão trabalhar Onde eles vão se divertir Coisas desse tipo, tá? Então é isso que nós temos que gerenciar Por enquanto, galera Isso aqui é uma fire station Provavelmente vai precisar de pessoas aqui trabalhando Por enquanto ninguém está trabalhando Porque eu não tenho energia, tá galera? O que que acontece? Nós podemos produzir nossa própria energia elétrica Eu não pretendo fazer isso, tá? Eu pretendo importar energia elétrica por enquanto E por enquanto eu vou importar energia elétrica Da parte soviética aqui mesmo Bem nesse lugar aqui, ó Dá para eu importar energia, tá vendo? Então eu pretendo Hum... Eu vou até fazer isso aqui já Vamos construir aqui nossa energia elétrica Eu vou mostrar para vocês como que funciona, tá? Eu vou mostrar para vocês Eu vou mostrar para vocês Ok galera, olha só Estou construindo aqui alguns switches, tá? Na verdade isso aqui transforma a energia de alta De alta tensão em energia de tensão normal, né? Aí eu trago a tensão normal até essa switch aqui Esse switch traz até essa estação aqui E essa estação aqui em teoria abastece esses caras, tá? A ideia é essa Eu tenho que... Eu tenho que... Isso aqui já está construído com sucesso, né? Ok? Aparentemente não está funcionando Por algum motivo, vamos descobrir Isso aqui também está conectado direto Provavelmente eu tenho que colocar que eu vou importar Pelo menos 1 megawatt 1 kilowatt, pronto Vamos importar isso aqui Perfeito? Começamos a importar Então agora Tem energia elétrica, né? A voltagem está bem alta Os watts estão baixos, né? Normal de uma voltagem alta Perfeito? Aí eu levo isso aqui até Ficou torto, né? Porcaria Vontade de destruir e refazer é grande Mas tudo bem Isso aqui vem até aqui Que também está funcionando Que vem até aqui Que também está funcionando Switchzinho E vem até aqui Que abastece a cidade Então pronto Nossa infraestrutura Básica está pronta, tá galera? Então o que falta aqui fazer, tá? Nesse momento O que falta fazer... Ah, na verdade Eu esqueci de colocar aqui Que eu vou importar coisas Acho que talvez já esteja no automático, né? Acho que já está no automático O import aqui Já está em alto por chance Ok De fato isso aqui já está no automático Já está em alto por chance Se não tem Ele compra Basicamente é isso Eu sinceramente acho que isso aqui já está funcionando já E que meus cidadãos estão felizes Porque eles têm acesso às coisas Perfeito Então O que falta aqui, galera? Falta Nós construímos nossa Indústria De construção Nossa indústria civil, tá? De construção civil Aqui Nesse lugar E esse lugar aqui vai ser importante pra gente Porque desse lugar aqui Eu vou conseguir tirar pedras, tá? Vou conseguir tirar carvão também Se não me engano Tem um pouquinho de carvão aqui perto Se não me engano Tem até petróleo aqui perto, tá? Então se eu quiser trabalhar com petróleo Eu tenho aqui também E falta também Nós construímos nossa indústria Onde esses caras vão trabalhar E produzir algum bem Pra gente exportar Pra União Soviética, tá? Então, faltam todas essas coisas Eu também não coloquei ônibus andando Eu fiz a estação de ônibus aqui Que eles vão utilizar Eu fiz Uma parada para ônibus aqui Que eles também vão utilizar Mas Eu não fiz Os ônibus Eu não construí os ônibus Eu não fiz uma garagem de ônibus E comecei a comprar os ônibus Que vão circular Pela nossa cidade Por enquanto Galera, eu vou encerrar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado De verdade, tá? Me tomou muito tempo Fazer isso aqui Se vocês não tem noção Eu acho que eu sofro Um pouquinho de toque Então as coisas começam a dar errado Eu começo a Ter que fazer direito Enfim Dá isso aqui, tá? De verdade, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Deixa aquele comentário E pedindo mais episódios Mais que um prazer ter vocês comigo Aquele abraço do like Até mais Tchau, tchau